A Lu tá perguntando, como tirar uma foto que chame a atenção? Então, uma foto que chama a atenção dos teus bichinhos e das tuas bonecas, das tuas peças em geral, é uma foto que não simplesmente apresenta um produto. Porque tu sabe, se tu me acompanha, que amigurumi não é brinquedo. Amigurumi não é simplesmente uma peça. A gente não vende amigurumi, a gente vende memórias, a gente vende significação, a gente vende conexão. E se tu faz uma foto que simplesmente mostra uma peça, aí não é o que vai chamar a atenção de verdade. Tu tem que trazer a personalidade daquele bichinho, daquela boneca. Se for uma peça, por exemplo, um morango, tu tem que trazer as possibilidades. Tu tem que trazer pra perto da pessoa que tá assistindo, que tá sendo exposta àquela foto, tá? Tem técnicas, sim, pra fazer fotos que chamem mais atenção e não precisa de apetrechos criar cenários. Óbvio que se tu quiser, o cenário enriquece, sim, o ambiente. Ambienta, né? A foto, a peça em si. Mas não é necessário tu ter um ambiente pra tu ter uma foto que chame a atenção. É trazer a personalidade do bichinho e da boneca à tona com a foto que tu tá fazendo. Exceção de fotos mesmo, como se estivesse fazendo no fotógrafo de modelo, tá? Lá no nosso grupo secreto das alunas amadas Amigurumi Sem Segredos tem uma guia completa em que eu compartilhei com as minhas alunas os vídeos que eu uso como referência pra extrair ao máximo a personalidade dos bichinhos e das bonecas pra trazer eles à vida, né? Porque tu vê ali, pelo menos pelo que vocês me contam e é o que eu busco no meu feed, tu tem fotos com personalidade. Tu vê a Bia mocinha, tu vê a atitude nela. A Nina bailarina, tu vê que ela tem graciosidade tá ali se arrumando, se preparando pra aquele momento que ela tanto gosta que é dançar e rodopiar. A Camila sonhadora, ela passa esse sentimento de estar realmente sonhando. Então, isso é o que chama a atenção nas fotos. Tu trazer a personalidade do bichinho e da boneca assim como se busca nas fotos de modelos, né? Aquelas fotos que chamam tanta atenção de newborn as fotos de 15 anos, fotos de gestante porque ela tem sentimento por trás tem a personalidade daquela pessoa. Essa é a maior forma de tu fazer as tuas fotos chamarem atenção é dar vida pras tuas peças. deixa eu ver aqui, mais uma etiquetinha A Marta tá perguntando Amigurumi pode ser feito em ponto centrado? Pode sim, Marta. Dá pra fazer amigurumi em ponto V, dá pra fazer amigurumi em ponto X dá pra fazer amigurumi em ponto centrado Porém, contudo, entretanto, todavia eu não recomendaria fazer um amigurumi em ponto centrado. Por quê? Porque o ponto centrado é um ponto que exige muito esforço da nossa parte, da artesã, da crocheteira, tá? O ponto centrado, pra quem não sabe, o que acontece? A gente tem o ponto... Deixa eu ver aqui Onde é que eu posso te mostrar? Aqui. Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu pegar uma agulha fininha pra tu conseguir enxergar melhor. Eu tô aqui com o look, essa fofura de ursinho, né? Quando a gente teste os amigurumis com o ponto normal o V ou o X eu pego aqui em cima, na alcinha, certo? Certo? Na alcinha, tem três pontos aquela alça que sobra Só que quando eu vou tecer com ponto centrado eu vou espetar Deixa eu ver pra tu conseguir enxergar Aqui, ó Bem no meio, por isso chama centrado é no centro do ponto que se espeta E aí, exige uma força diferente porque aquele centro do ponto é bem apertadinho Vai fazer com que a tua peça fique ainda mais fechada o ponto Esse ponto centrado normalmente é utilizado pra cestos, tá? Pra cestaria Dá pra fazer sim mas vai te exigir muito mais especialmente se tu tiver tecendo com fios de algodão que são fios mais rígidos, né? Eles não têm essa maleabilidade Dá pra fazer Mas eu não indico Eu vejo as crocheteiras que fazem cestos tomando remédio, medicação mesmo pra dor muscular por conta da força que faz pra fazer o ponto centrado Quer experimentar? Tece uma bolinha e vê Uma bolinha com ponto normal o V ou o X e uma bolinha com ponto centrado e aí tu vai então experimentar o esforço se vale a pena ou não Vamos ver mais uma etiquetinha Ateliê da Vó Rô tá perguntando Se eu tirar três horas do dia só pra fazer amigurumi é o suficiente? Vó Rô Quem é que vai ter que me responder essa pergunta? Vai ser tu Porque o que é o suficiente? Se em três horas no dia tu consegue ter uma produtividade que vai pagar as tuas contas e te gerar lucro conseguir pagar o teu salário aí é suficiente Só que se tu quer mais tu vai ter que trabalhar mais É matemática básica, tá? Então tu precisa parar aí e avaliar e calcular em três horas por dia o que eu consigo tecer? Quantas peças eu consigo produzir? O que eu tiro de salário de dinheiro dos amigurumis? É renda extra? É a minha fonte principal? É só hobby remunerado? Então precisa avaliar todas essas questões e aí tu vai ter a resposta de se trabalhar três horas por dia é o suficiente, tá? Três horas por dia não é pouco especialmente pra quem domina os princípios e fundamentos do crochê espiral que tece muito mais rápido Minhas alunas amadas deram um salto de produtividade a partir do momento que passaram a entender de verdade o que estavam fazendo a partir do momento que tiveram duas, três, quatro técnicas pra fazer a mesma coisa e conseguem adaptar as receitas, tá? Replicando receitas conscientemente testando consciente com três horas dá pra fazer muita coisa Agora a questão do é suficiente ou não depende dos teus objetivos depende do que tu quer depende do que tu espera de remuneração Ah, Inês, olá Sou Inês, aluna de fevereiro Oi, Inês, bem-vinda minha aluna amada Que característica devo observar para personalizar uma boneca? Então, Inês, não é uma característica são várias características e a gente precisa efetivamente de um curso completo pra eu te dizer o que que tu precisa observar para personalizar uma boneca Já está nos meus planos mas 2021 eu dediquei 100% ao Amigurumi Sem Segredos mas vai sair sim um curso de personalização de bonecas personalizadas e não uma personalizada do... de... Ah, eu vou mudar uma situação não fazer a boneca com as características da pessoa da criança ou do cachorro do bichinho o que seja, tá? É um conjunto de características não é uma coisa só aguardem porque vem novidade mas 2022 deixa eu ver aqui mais uma etiquetinha Filipa está perguntando qual o melhor truque para não ficar buraco quando se faz um aumento? Filipa é a relação das três alças, tá? precisa juntar é tensão de ponto também faz diferença se tu faz dependendo da tensão vai fazer buraco e um ponto tem três alças a gente está colocando dois pontos dentro do mesmo ponto para fazer aquele aumento ele naturalmente vai forçar ele demais só que se tu já tem um ponto fechado com essa relação das três alças direitinho bem mais difícil de fazer o buraquinho e a gente precisa ter uma situação também aqui a gente precisa setar aqui na nossa cabeça e no nosso coração também que um buraquinho é aquele que mostra a fibra isso caracteriza um buraquinho numa peça de amigurumi não mostrou a fibra a gente vai ter buraquinhos olha só está fechadinho não está mostrando a fibra aqui mas eu tenho buraquinhos porque é a trama do crochê todas essas partes mais escuras são buraquinhos então a gente não pode querer um troço completamente liso porque isso aí é tecido plano não é tecido em crochê então precisa setar essa expectativa aí na tua cabeça e no teu coração também mas o que vai te ajudar realmente a não fazer buraquinho quando tu faz aumento é ter essa relação das três alças do ponto ao tecer não é do aumento é do ponto de base que tu teceu porque é ele que tem que estar ajustadinho não é apertado é ajustadinho porque daí ele não vai ceder quando tu colocar os dois pontos lá deixa eu ver aqui green cactus suculenta dicas de mimos para meninos nossa tem muito mimo para menino a gente tende a ver os meninos de uma forma diferente assim porque ah menino não brinca com boneca brinca brinca com boneca tá até porque eles vão ser pais eu acho saudável os meninos terem contato com essa situação só que o que que tem guria bolinha é joana que tá aqui me espiando que mais é que a gente pode ter para meninos chaveiros para meninos pingente de bolsa para meninos é o que mais digam aí gurias o que mais agora de cabeça assim a Zizi outra possibilidade é fazer o ponto do aumento na alça de trás Zizi vai dar outra estética para o ponto completamente diferente se tu fizer na alça de trás vai ficar diferente toda a estética da tua peça em si tá é uma é uma possibilidade mas eu não sei se é a estética que a gente busca aqui tá precisa ficar atenta então começa a observar os meninos de outra forma eu sei que a gente tem as borrachinhas de cabelo para as meninas é os tic tacs e tudo mais mas as bolinhas são excelentes a Joana também é os pingentes de bolsa de mochila para botar na mochila no chaveiro é gurias alunas amadas ó o a Camila está falando urso meu filho vive agarrada com urso não é a Jane o look Maria exatamente gurias tem muita muita coisa o look o Gaspar aí depende do tamanho da encomenda que tu for fazer mas tem muita coisa para menino fica atenta e se o teu nicho é menino se tu tá vendo que tem muita encomenda relacionada a meninos fica atenta aí olha em volta abre o teu olhar mais uma dica extra aqui de Maricota que não se segura olha só quem foi que encomendou a peça não foi o menino que encomendou a peça quem encomendou a peça para um menino foi uma mãe foi uma tia foi uma avó então o mimo eu direciono o mimo na maioria das vezes para as mães para quem fez a encomenda para mãe para tia para avó para dinda tá então tu não precisa especificamente dar o mimo para o menino que tá ganhando o presente especialmente se não foi a mãe que encomendou tá quando não é a mãe que encomenda eu sei que é uma tia eu sei que é uma avó eu sei que é uma dinda eu dou o mimo para ela porque foi ela que me encomendou é ela que vai ganhar um presente um carinho meu então eu foco para ela e aí é mimo para mulheres né aí o céu é o limite realmente ó a Love em Linha está falando exatamente isso meus mimos costumam ser para o adulto que me contratou os meus também porque são eles que estão efetivamente pagando são eles que estão fazendo essa relação criando essa relação comigo contigo né com a tua eu presa contigo como artesã então é ele que merece esse cuidado e esse carinho tá muda a visão aí ó a Satiko oi Satiko tá dando exemplo aqui dando a sugestão de dados dados também são excelentes sugestão obrigada tá vamos ver aqui tchu 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 ateliê floraca eu tô perguntando quero começar a vender receitas mas tenho muito medo da pirataria existe alguma forma de vender receitas com menor probabilidade dela cair na pirataria então senta e ora Uria o nosso mercado parece muito fofinho mas é um mercado selvagem parece terra de ninguém por isso que eu venho aqui sempre te dar alerto não pode copiar a receita não pode tecer no olho não pode compartilhar com a coleguinha não pode é pirataria é um mercado realmente selvagem e aí a questão de vender receita eu não sei nem te dizer a não ser do senta e hora porque eu não vendo receita né então eu não não saberia te dizer não sou especializada nisso mas é um mercado selvagem mesmo de verdade a Cláudia oi professora malda oi minha aluna amada não ter coordenação motora atrapalha na qualidade do terceiro não não atrapalha na qualidade do terceiro o que vai é te exigir um pouco mais de dedicação pra tu conseguir atingir a qualidade a excelência das tuas peças tá mas ó eu duvido que tu não tenha coordenação motora tá o que que é coordenação motora tem níveis tu tem boa ou tu tem má mas não ter só se tu ficasse parada ou se tu fosse tetraplégica tá mas coordenação motora tu tem a gente precisa gurias programação mental aqui precisa ser mais gentil com a gente mesma não diz que tu não tem coordenação motora porque as palavras tem poder especialmente quando elas saem da tua boca sobre ti mesma tu tá escutando isso tu tá programando o teu cérebro pra tu não ter coordenação tá então tu bota aí assim preciso trabalhar a minha coordenação motora vou evoluir na minha coordenação motora e eu te digo inclusive que o crochê o amigurumi pode te ajudar e muito com isso porque a repetição de movimentos se tu já percebeu aí as terapeutas ocupacionais busca também vídeos em relação a isso tá as terapeutas ocupacionais fazem repetição de movimento para trabalhar a coordenação motora as sete atividades montessorianas que tem lá o passo a passo gratuito no canal do youtube justamente trabalham isso é a pega da pinça a criança vai pegar a bolinha e vai levar pra cestinha pegar a bolinha levar pra cestinha movimentos repetitivos vão fazer com que ela trabalhe essa coordenação motora fina e melhore ela né que ela seja melhorada aprimorada e o crochê nos dá isso são repetições de movimentos repetições de movimentos repetições de movimentos e com a repetição quanto mais pontos tu der melhor vai ficar o teu tc por isso que eu digo quanto mais a gente treina melhor a gente fica porque tu vai aprimorando mas vira essa chavinha aí tá para de repetir que tu não tem coordenação motora porque tu tem coordenação motora o que tu precisa é trabalhar ela então tu vai a partir de agora dizer preciso melhorar a minha coordenação motora os amigurumis vão me ajudar com isso tá ó a beta tá falando crochê é um exercício para coordenação motora exatamente isso que a gente tava conversando é isso mesmo beta é exercício sim a universo o 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 universo a gente precisa virar essa chavinha né se programar para pensar em coisas boas e pensar em coisas que nos tragam para cima e não para baixo especialmente quando a gente tá falando da gente mesmo é aquilo que a gente tava conversando lá no esquenta do workshop né a gente cuida tanto que a gente vai falar para aconselhar as nossas amigas mas quando a gente vai falar da gente e pra gente a gente se maltrata e se espizinha não dá a gente tem que agir como a nossa melhor amiga tem que cuidar com os nossos pensamentos e com as nossas palavras em relação a nós ainda mais do que quando a gente tá fazendo com as nossas amigas porque se a gente estiver bem a gente vai poder ajudar as nossas amigas também que a gente conversou ontem na nossa aula aberta deixa eu ver mais uma pergunta aqui deixa eu ver aqui que a Kelly tá perguntando aqui na minha cidade não vende linha amigurumi posso fazer amigurumi com o Ani ou barbante para vender? Kelly tu pode fazer amigurumi com o que tu desejar aquilo que pode ser laçado aquilo que pode ser tecido pode virar um amigurumi o que tu precisa saber é se vai ter a estética que tu deseja para as tuas peças pode fazer com o Ani? pode Ani é um fio de algodão mercerizado ele tem boa qualidade tá? só que o Ani é fininho e aí tu precisa ter intimidade com o crochê para tu tecer com esta agulha aqui porque o Ani indicado é 1,75 né? você tem que fazer o teste para ver qual é que funciona para ti para mim para eu tecer com o Ani é agulha 1,75 e aí as peças ficam muito pequenininhas e fica difícil de tu segurar tá? o barbante o que acontece com o barbante? o barbante não tem o tratamento de um fio de algodão sendo ele mercerizado ou não então ele é mais rígido e mais áspero duas situações que vão acontecer aí com o barbante ele é mais cruel com a mão da gente mais duro uma coisa é tu fazer tapete que é mais fluido os pontos são mais frouxos outra coisa é tu fazer amigurumi que os pontos são mais apertadinhos é ponto baixo tu tem que dar mais tensão ao fio vai acabar machucando a tua mão aí tá? então fica atento em relação a isso e outra situação é que ele vai ficar mais durinho vai ficar com uma cara mais rústica mas tu pode fazer amigurumis com ele tá? e pode vender sim também o cuidado e o acabamento vai fazer essa diferenciação agora começa com eles o meu conselho tá? começa com eles e aí te programa é assim que tu começar a fazer dinheiro com os amigurumis te programa pra fazer encomendas online compra os fios de lojas online e manda entregar aí na tua casa e aí tu vai aprimorando os teus materiais o que acha da linha Barroco 4? a Ana Lídia sim, Ana Lídia o Barroco 4 eu acho muito bom é um fio de excelente qualidade muito macio o resultado das peças é macio ele não vai ser brilhante porque ele não é mercerizado mas eu comecei inclusive com o Barroco porque não tinha o fio amigurumi ainda quando eu comecei a fazer amigurumis mas eu parei de tecer com ele porque ele solta uns pelinhos e eu tenho rinite sinusite tudo rito no meu nariz ele solta os pelinhos na hora de tecer depois não com a peça pronta não tem problema nenhum é um excelente fio mas ele solta pelinhos na hora de tecer deixa eu ver aqui mais uma etiquetinha a Denise está perguntando presentear amigos e família com amigurumis pode ser um modo de divulgar o nosso trabalho? sim e não vai depender de como tu vai te posicionar com esses presentes tá? primeiro tu precisa dizer que faz parte do teu ateliê segundo como é que tu vai te posicionar de verdade com as peças? tu vai entregar na embalagem que tu entregaria pras tuas clientes com cara de ateliê e não com cara de presente handmade sabe assim ah o potinho de geleia compota de geleia que tu faz pras mães faziam pra presentear a família assim porque era mais barato mais em conta e ainda assim era um carinho e um cuidado isso tu não vai dar esse tipo de cara tu vai profissionalizar a tua embalagem vai botar etiqueta vai botar o teu cartão vai botar a tua identificação do teu insta do teu face pra que as pessoas então percebam que é um negócio mesmo de verdade e que elas percebam que elas podem indicar e que elas mesmas podem fazer encomendas depois tá? se tu não tomar esse cuidado vai ficar com cara da compota da vovó compota da mamãe de presente de natal aquela que a gente botava o paninho em cima com o elástico muito fiz isso com a minha mãe botava o tecido cortava com a tesoura de picote e botava o elástico e dava de presente pra todo mundo da família então toma cuidado com isso porque senão tu só vai estar gastando e não vai virar de verdade em vendas pra ti depois é um presente lindo todo mundo ama mas precisa ser profissional pra te dar o retorno que tu espera deixa eu ver aqui eu amo ver você se cuidando obrigada Ju por esse carinho ai ai família maricota é maravilhosa a Denise está perguntando ao vender um amigurumi já damos as dicas de lavagem ou esperamos o cliente perguntar então Denise eu nem espero vender nem espero fechar a venda pra já dar as dicas de lavagem por quê? porque as minhas peças eu procuro ter esse diferencial delas serem lavadas a máquina poder ser lavadas a máquina então eu já falo naquele primeiro contato aquela conversa que eu te ensino lá na amigurumi sem segredos de como vender mais online eu já e já de cara eu já informo que a peça pode sim ser lavada a máquina porque é uma vantagem a mais dos meus produtos das minhas bonecas e dos meus bichinhos e aí a mãe especialmente brilha o olho a avó também ama porque é uma vantagem não tem que ter aquele cuidado do feito a mão tem que ficar lavando a mão ninguém tem tempo mais então eu já falo logo de cara e aí ajuda um monte a fechar a venda não espero perguntar não espero fechar a venda é uma característica é uma vantagem das minhas peças e aí chama o cliente pra mim a de Ângela acabei de entrar qual a melhor linha para começar a melhor linha é aquela que tu tem acesso de Ângela porque é tipo fotógrafo sabe se tu perguntar pra um fotógrafo qual é a melhor câmera é aquela que tu tem a mão pra tu não perder o momento da foto então se tu não se tu tem acesso a um barbante começa com o barbante mas se tu quer o ideal mesmo de verdade eu te indico o fio amigurumi da Círculo tá